Fala Dom! Beleza? Não vire funcionário do seu negócio, viu? Eu não sei em que momento tu estás, né? Se tu tá na rotina, tu já virou aí um braçal, uma mão mecânica do seu negócio e você tá trabalhando só por trabalhar. Isso é muito triste, isso te frustra e vai você com certeza fazer você fechar. Porque você olha ao redor e fala, cara, cadê meus resultados? Você só trabalha, trabalha por trabalhar. E o que a gente pode fazer? O que eu faço como solução pra isso? Eu sempre estabeleço pequenas metas. São metas, podem ser grandes, podem ser pequenas, mas eu gosto de trabalhar de passo em passo. Eu acho que vem dando certo desde quando comecei. E compartilho aqui contigo, cara. Faça isso. Estabeleça metas por semanas ou mensais, dependendo do tamanho, de custo dela. Você vai estar estipulando aí. Eu praticamente faço mensal porque eu separo. Pode até ser bobagem no mundo de finanças, quem entende mais, mas funciona pra mim. Todas as noites eu separo a contribuição pra minha meta, pro meu sonho a ser realizado, de construir cada vez mais o meu negócio. Então, tudo eu comprei assim, cara. A minha chapa top de linha que hoje eu tenho, minhas fritadeiras, todo o meu material, toda a evolução do dom. Foi assim, né? Eu trabalho 26 dias, tá me entendendo? Então, o meu negócio, ele contribui sempre para minhas metas. Pode ser simples, cara. A compra de uma bisnaga, fifo, né? Algo mais profissional. Numa espátula mais top. De uma fritadeira que é necessário pra melhorar. Então, eu sempre dividia o valor total desse bem por 26 dias. E toda noite, dava 20, dava 30, às vezes algo mais caro, dava 70, 40, mas todos os dias tava lá o envelope, tá entendendo? E de mês a mês, às vezes tem metas que dá pra cumprir em um mês. Tem metas, dependendo do seu faturamento, vai dar dois meses. Mas você tá trabalhando, cara. O importante é ter na tua mente que você tá indo pra frente. O importante é você olhar pro teu negócio e falar, cara, eu vou acordar mais um dia. Eu vou fazer o que tem que ser feito, só porque tem que ser feito. Tá entendendo? Quando você trabalha com essas pequenas metas e esse objetivo já seria conquistado, você acorda um leão, meu irmão. Porque você sabe, cara, este dia eu vou conseguir mais um objetivo. No final do mês, tá entendendo? Eu vou estar tendo aquisição. Lá sei do que você tá precisando, meu irmão. Mas você conquista passo a passo. Então, durante esses quatro anos hoje que já empreendo, vem dando muito certo, muito certo mesmo. São pequenas ações com muita seriedade. É um dinheiro que é intocável. Você não pode mexer, você não pode se boicotar. Tá entendendo? Então, é uma dica, assim. Eu acho que desse início de ano, você pode estar... Muitas pessoas podem estar até frustradas com o negócio que montou, com a escolha que teve, com o investimento que fez, porque você olha pro seu negócio, vê todo mundo envolvido. Foi um sonho que você aplicou. As pessoas abraçaram. E hoje você olha pro resultado e às vezes não tá tão contente com esse resultado. Faça um exercício que eu lhe peço. Feche os olhos, vê como você começou e hoje o que você tem. O quanto você caminhou, o que você estruturou mais, né? Você fazia na cozinha da sua casa, hoje você já não faz. Lógico que a sua conta não deve estar recheada de dinheiro, porque você reinverte. Eu tô falando aqui com empreendedores que nem eu, que nasceram com coragem, sem recursos, sem capital inicial nenhum, sem valores altos, mas sim com fé e com força de vontade que fizeram acontecer o seu negócio. Muitos, até com dinheiros emprestados. Hoje você já quitou a sua dívida. Hoje você tem seu próprio negócio, tem o seu material. Às vezes tá tocando já até em vida de pessoas. Pessoas você já tá conseguindo até pagar ali o seu motoqueiro, o seu auxiliar, o seu chapeiro, né? Então tem a tua família envolvida. Então não é só, ah, não, não tá dando certo. Tá, tá sim, tá? Pegue mais essa dica pra você, pra você trabalhar aí no seu negócio. Eu torço muito que esse ano de 2021 não apareça nem nada dessas coisas que em 2020 apareceu. Principalmente pra mim, cara. O resto do mundo, do país, passou pela pandemia. Nós tivemos um agravo aqui no meu estado. Eu tive um apagão com mais de 15 dias, cara. Tu já pensou? Né? Fecharam as portas de tudo aqui. E eu consegui sobreviver, tá? Longe dos centros do país, longe de tudo, eu sobrevivi, cara. Você tá aí. Você também consegue. Não desista, não desmotive. É um ano novo. Recalcule. Veja o que tá de errado. Conserte. Né? Melhore. Tudo é possível, cara. Tudo é possível naquele que crê. Tá entendendo? E eu vejo que tem muitos batalhadores aqui no canal. Tem muita gente boa aqui empreendendo. Sabe? E eu torço muito. São cada histórias lindas que no meu PV chega. Né? De sucesso e de superação. Vocês são mais que vencedores. Tá? Não vire empregado do seu negócio. Você é empreendedor. Você é empreendedor. Visionário. Você está à frente de todos. Você enxerga coisas que ninguém enxerga. Não esqueça disso. Não vire empregado do seu negócio. Não caia na mecânica. Você não foi. Você não montou um negócio. Pra só acordar, pegar uma espátula e ficar na beira de uma chapa. Não, não, não. O seu pensamento, o seu raciocínio, ele vai além. Pense sempre além. Você é pra conquistar. Você é pra construir. Treinar pessoas e equipes. E você crescer. É isso que você foi chamado. Por isso que você montou esse negócio. Viu? Acorda, Dom. Bora pra cima. Uh! 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 Obrigado.